Gamers, neste dia de Palo World vou-te ensinar tudo o que tu precisas saber sobre criação de palos, como é que tu podes deixá-los mais fortes e até mesmo como é que tu podes fundi-los e criar os palos únicos através destas fusões. Estás preparado para aprender tudo sobre criação, fusão e deixar os palos mais fortes? Então vamos avançar neste guia. Para começares a procriar os teus palos tu vais precisar de algumas coisas. Uma das coisas que tu vais precisar é este centro de procriação, onde tu vais poder fazer os teus próprios ovos, além daqueles que tu achas no mundo. E para desbloquear a fazenda de acasalamento tu queres investir pontos em tecnologia, mais especificamente quando chegares ao nível 19. Antes disso não podes construir uma coisa destas e quando fores construir, lembra-te que isto requer imenso espaço para tu poderes construir isto na tua base. Para fazer uma criação normal de palos é realmente muito simples. Tu queres um palo macho e vais querer um palo fêmea. Depois queres pegar neles e queres pô-los na fazenda de acasalamento para eles poderem acasalar um com o outro e nascer um ovo. Só simplesmente colocar um palo macho e fêmea não vai fazer com que eles façam ovo. Podes reparar que diz os dois palos estão amando, mas bolos insuficientes. Tu vais ter que construir um bolo. E acredita que fazer bolos aqui demora realmente muito, mas mesmo muito tempo. E tu vais precisar de um forno destes para criar um bolo. Só para tu veres a velocidade com que um bolo é aqui feito, quase que nem mexe. Por isso, eu vou recomendar um palo de fogo que tenha ali uma fogueira de pelo menos dois ou mais para ser o mais rápido possível. Só que para fazeres um bolo, tu tens que desbloquear esta panela. E para desbloquear a panela, tu precisas estar a nível 17, tens que investir pontos em tecnologia para construir uma delas, que requer de 20 madeira, 15 lingotes metal e 3 órgãos de ignição. E para fazeres o bolo, tu vais precisar 5 de farinha de trigo, 8 de frutinha vermelha, 7 leites, 8 ovos e 2 mel. Eu recomendo apanhares alguns palos para poderes pôr eles a dar-te estes recursos para tu poderes fazeres o bolo. Eu já fiz o quê de como é que tu podes ter recursos ilimitados e automáticos. Mas vamos aqui ver os palos específicos que te vão permitir encontrar isto tudo. Primeiro tens o chiquipi, que podes encontrá-lo basicamente por toda a parte, principalmente aqui no começo. Ele vai-te deixar ovos. Depois tens a mozarina que te vai deixar leite. Tu podes encontrá-lo toda nesta área que está aqui amarelo. E por último, e talvez o mais difícil de apanhar, porque ele autodestrói-se, vai ser a Bigard ou Elisabee. A Elisabee não se autodestrói, mas o Bigard acontece a autodestruir-se. E tu podes encontrá-lo toda nesta área norte do mapa, onde está aqueles pontinhos todos amarelos. Depois disso é só fazeres igual ao vídeo que eu mostrei cometeres recursos infinitos e automático. E agora só te vai faltar a frutinha vermelha que tu podes encontrar em vários locais do mapa, que ela está basicamente espalhada, ou podes criar plantações dela. Para criar uma plantação de frutinhas vermelhas, tu só queres desbloquear o nível 5, a tecnologia plantação de frutinhas. E assim que tu agarras uma, que normalmente existe logo desde o começo do jogo, tu agarras também as sementes. E para a plantação de trigo, tu queres desbloquear a nível 15, na árvore de tecnologia. Isto já requer tu encontrar sementes de trigo, tu podes encontrar às vezes a derrubar alguns bols, ou mesmo nas masmorras, ou então podes sempre comprar num dos vendedores que encontras no jogo. Eu mostrei um no meu guia de como é que seres rico logo desde o começo do jogo. Então e agora que tens tudo a crescer, tudo plantado, tu vais também querer desbloquear a moenda. Isto permite que tu transformes a tua trigo em farinha de trigo que é necessário para fazeres o bolo. Outra coisa que eu te vou aconselhar a construir vai ser uma caixa térmica, onde vais pôr aqui um pau a dar frio para ela, porque isto vai fazer com que tudo dure muito mais tempo e não se estrague tão depressa. Para a caixa térmica, tu queres estar a nível 13 para poder desbloquear ela. E agora que tens tudo o que necessitas, está tudo a crescer, já puseste o bolinho a fazer, já construíste aqui esta coisa para eles acasalarem, tu vais querer que este círculo chegue até ao fim, ou não. O que interessa é que tu chegues aqui e coloques um bolinho cá dentro. E assim que esta barrinha encher, vai daqui sair um ovo. Eu, por acaso, já tenho um ovo deste acasalamento entre dois palos. Outra coisa que vamos precisar vai ser uma incubadora para colocar os nossos ovos. Este já está a nascer, mas este não tem nada a ver com aqueles. Antes do update 1.10, com 0, tu podias desbloquear a incubadora para aqui, agora tu precisas de tecnologia antiga para desbloquear uma incubadora. O que tu tens que fazer é simplesmente derrubar um boss para receber pontos de tecnologia antiga e depois podes desbloquear então várias coisas aqui na tecnologia antiga, ao contrário destes que é só passar de nível para poderes desbloqueá-los. E tu podes dizer que este ovo diz parece um pouco frio demais. Normalmente tu queres construir uma lareira ou duas ao pé dele, mas mesmo assim não é o suficiente para este ovo por algum motivo estranho, não sei porquê, mas normalmente quando ele tem a temperatura ideal vai ser muito mais rápido a chocar. Então enquanto o ovo acaba de chocar, se tu realmente queres criar palos poderosos, tu tens que tomar atenção às habilidades passivas dele. Por exemplo, este meu palo, imagina que eu quero fazer uma forma mais poderosa dele, porque este no momento é o meu palo com o maior ataque devido às habilidades passivas, o que faz dele excelente para ter na equipa para lutar e não para estar na fazenda. Porque ele vai ter brutamontos, o que lhe dá mais 30% de ataque, mas reduz a velocidade de trabalho por 50%. Eu não tenho interesse de usar em trabalho, por isso não tenho qualquer preocupação. A outra habilidade passiva que ele tem é violento, o que lhe dá mais 15% de ataque e menos velocidade de trabalho. Também existe outra habilidade que dá mais dano de ataque e que há de abaixar outra coisa, que vai ser o confrontador que dá mais 10% de ataque e menos 10% de defesa. Mas isto não quer dizer que tu não possas pôr uma quarta habilidade que lhe vai dar mais defesa, ajudando-o a recuperar nesse aspecto. Isto é uma coisa que tens que tomar atenção se quiseres construir palos poderosos, é realmente ver as habilidades do pai e da mãe e tentar que o filhote apanhe estas habilidades. Claro que não quer dizer que apanha a primeira, o que isto quer dizer é que tu vais precisar de muitos bolos e muitas tentativas para teres o que se pode chamar o palo perfeito. E cá está, outro ovo desta criação e vamos lá ver este então que já incubou, vamos tirá-lo daqui e só por agora eu vou colocar aqui o outro porque ele não me faz falta e podes ver que ele nasceu com 3 habilidades passivas. Já agora, o que é que os pais deles tinham? Brutal, hipermobilização e mineiro-chefe. E este filhote saiu com as 3 habilidades passivas dos pais, hipermobilização, brutal e mineiro-chefe, o que quer dizer que também vai ser muito bom se eu juntar ele com uma fêmea que tenha uma quarta habilidade que me interesse e posso tentar fazer criação com estes dois para ter então um palo ainda mais poderoso. antes de nós avançarmos para fusões para palos ainda mais fortes vamos tentar ainda deixar este nosso palo mais forte e existem duas coisas que tu podes fazer. Uma delas é construíres uma estátua de poder. Para construir a estátua de poder tu só queres chegar a nível 6 e depois é só pôr os pontos de tecnologia. Tu vais ter que encontrar aqui as estátuas de Limfunk que eu já mostrei naquele meu vídeo de como começar bem como é que podes ter algumas delas mas podes ver que são estas estatuetas aqui. Tu queres investir em fortificar-se que é para ti para a tua personagem para poderes ter mais poder de captura ou fortalecer palos onde podes investir neste palo por exemplo alguma estátua e podes escolher alguma destas quatro categorias ataque, defesa, velocidade de trabalho ou pontos de vida máximo. Outra coisa que tu podes fazer é construir uma destas coisas gigantescas aqui atrás e para isto tu vais precisar de nível 14 e tecnologia antiga para poderes construir o casulo de contenção de palo o que requer 20 fragmentos de palúdio 20 lingotes de metal e 5 peças de civilização antiga que tu podes muitas vezes achar elas batendo bosses nas masmorras ou bosses ao ar livre. Depois disso é muito simples tu queres pôr o palo que tu queres deixar mais forte neste caso digamos que é este e depois tu queres investir quatro palos da mesma espécie o que vai deixar este mais forte podes ali ver que vai passar para protetor da floresta de nível 2 pontos de vida máximo vai passar de 657 para 689 ataque de 119 para 124 e defesa de 72 para 75 e é só isto que precisas fazer para deixar este palo mais poderoso e também passou automaticamente para nível 4 isto aqui não vai aumentar propriamente as estatísticas dos vossos palos como o ataque mas existem uns frutos que podem dar a comer aos vossos palos que lhes vai ensinar novos movimentos como podes ver neste fruto de fogo uso num palo para ensinar defurada de fogo tiro de bolha iceberg e por aí afora estes frutos fazem parte de umas árvores que tu podes encontrar espalhadas pelo mundo palo world esta em específico eu mostrei no meu vídeo da melhor maneira para começar o jogo e ela está realmente perto do começo do jogo nesta zona do mapa e eis aqui uma dica extra que podes não saber os teus palos normalmente têm três ataques quando eles aprendem um ataque novo substituem por um ataque antigo mas sabias que isto não é permanente tu podes trocar o ataque do teu palo quando carregas por exemplo aqui no A tens missil de gelo ou sopro do dragão e se ele tiver mais ataques mais ataques que podes mudar mais uma vez missil de gelo sopro do dragão tu não és obrigado a ficar com os três ataques que o palo decide utilizar se tu lhe ensinares mais ou se ele aprende mais tu simplesmente podes vir trocar então vamos lá falar de fusões entre palos neste caso é criação entre espécies diferentes o que vai dar uma criaculo totalmente diferente do pai ou da mãe eu tenho aqui uma lista que eu encontrei que diz alguns palos que tu podes criar com outros mas não especifica um dos pais só um deles porque ainda não foi descoberto mas eu descobri esta aqui que dá alguns exemplos de alguns palos que tu podes criar e também com alguns testes que eu fiz eu descobri que tu podes criar palos extremamente poderosos antes do nível 30 e são palos que tu só encontras a nível 40 e tal em zonas do mapa muito mas mesmo muito difíceis deixa lá ver estes ainda não puseram o ovo mas eu estou a falar de palos como por exemplo o palo que tu podes encontrar desenhado nesta estátua em caso tu não sabes o nome deste palo é Anubis um dos palos mais poderosos que tu podes encontrar no jogo e Gamers eu tenho mesmo aqui que está a nível 15 de criação que eu fiz além disso este palo se tu quiseres pôr ele a trabalhar na tua fazenda ele vai ter nível 4 de trabalho manual e nível 3 para partir pedra o que é excelente se quiseres vou trabalhar aqui mas claro eu quero utilizar ele como um palo atacante mas este não é o único palo que tu podes criar não 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 por exemplo tu também podes criar um destes palos o Jormuntide vejam bem o monstro maciço que é e tu podes encontrar um destes como boss no mapa a nível 45 Gamers este está a nível 15 estes dois já pisaram um ovo que é um ovo de dragão imenso agora há aqui uma coisa curiosa deixa-me vir aqui ao meu baú só para te mostrar não eu não quero atrapar as paredes e só para tu vês aqui no meu baú agora eu tenho um ovo de dragão imenso e dois ovos de dragão colossal apesar de serem os dois ovos de dragão colossal os pais são completamente diferentes eu vou só pôr estes aqui algum destes ovos vai demorar imenso mas imenso tempo porque bem são ovos de paules realmente poderosos podes ver uma hora e vinte para este enquanto este vai levar uns míseros 40 minutos mas como eu estava a te dizer tu tens ali dois ovos exatamente iguais mas com pais diferentes outros dois que eu pro criei através de espécies foi o relaxasaurus lux deixa-me aqui chamá-lo que é este monstro gigantesco e o outro bem quando eu te mostrar a criação tu podes ver que não vai ter nada a ver com os seus pais que vai ser alunaris tão giro alunaris e eu vou te mostrar aqui alguns dos pais ou de alguns dos casais que eu descobri que tu podes procriar um dos casais que eu experimentei foi o raloxasaurus e o sparkit e dos meus testes não interessa qual deles é o macho ou qual deles é o fêmea o resultado final vai ser o raloxasaurus lux a mesma coisa que eu estou a experimentar agora vai ser o sweepa e o vanyer para ver o que é que vai sair dali e como é que eu fiz o anubis bem eu fundi ou neste caso pro criei com penging e um bushi o que deu dois anubis um deles foi buscar a habilidade passiva importante dos pais o outro foi buscar elas todas incluindo a que é má para termos então o jormontide eu fundi um raloxasaurus com um quivern daí ter outro ovo de dragão colossal o que me resultou neste mamute de pau agora a parte de gira eu fundi um direwall com rubi o que deu a lunares eu sei não tem nada a ver um com o outro um é fogo um é totalmente totalmente normal o outro sim normal mas a aparência não é de nenhum dos pais este por exemplo virou elétrico dragão o que é parecido com os pais este também não tem nada a ver com os pais talvez na parte de parecer um pau de luta mas é um pau de pedra este é de fogo este é de água e gelo e exatamente este foi a mesma coisa este aqui sempre foi buscar o dragão e a água dos pais por isso só o aspecto é que foi completamente diferente e claro eu não te vou deixar pendurado a dizer bem é só fundir estes palos e já está não eu vou te mostrar onde é que tu podes capturar eles em caso tu quiseres criar o teu próprio anubis e como eu te disse tu podes criar o teu anubis antes do nível 30 antes tu ies à área dele e poderes ter a chance de o capturar exatamente a mesma coisa para o nosso amigo Jormontside que tu podes encontrar a nível 45 outros tu vais encontrando a jogar estes aqui não são muito difíceis de encontrar estes ainda menos mas eu vou te mostrar também onde é que tu os podes encontrar para o nosso ruby tu podes encontrar ele nestas partes amarelo do mapa o que são realmente muitas mas eu tive a sorte de encontrar um ovo de fogo o que me deu o ruby eu ainda não explorei grande parte destas áreas mas esta aqui em baixo eu já lá estive não capturei lá a mim eu tive a sorte de sair no ovo e depois temos aqui o direworld logo um bocadinho mais abaixo que podes encontrar em grande parte do mapa inicial não logo na tua área onde tu começas mas aqui para o teu lado direito podes encontrar ele o que também vai existir em várias áreas do mapa e outra coisa tu podes fundir ou procriar estes palos entre espécies mas não quer dizer que tu não os possas encontrar no mapa tu vais poder totalmente encontrar eles no mapa podem é não estar perto da tua zona ou podem estar em zonas mais difíceis do mapa por exemplo o sweepa tu só vais encontrar um pouco de nada mais a norte do mapa por exemplo ali em cima que eu ainda nem sequer descobri ou aqui em baixo eu tive que capturar dois porque um era fêmea eu tinha fêmea do outro e que precisava do macho e para o nosso vanworm tu podes encontrá-lo ali naquela zona do mapa ou então aqui existe bastantes mas como podes ver é uma área que eu ainda não explorei eu apanhei os meus nesta zona do mapa o Bushi que tu podes criar o Anubis um dos pais do Anubis tu podes ver os sítios onde o podes encontrar eu ainda não lá fui tu podes encontrar ele antes do nível 30 e eu já te vou mostrar o local exato onde é que podes encontrar tanto este como o outro dragão para criares o Germantide e o Relaxasoros que vai dar para criar dois palos diferentes podes encontrar-o aqui neste lado do teu mapa tal e qual como o Quiver que eu também ainda não encontrei ainda não fui lá podes encontrá-lo ali mas como eu te disse eu vou-te mostrar sítios onde é que tu podes encontrar antes do nível 30 e por último o Pan King tu podes encontrá-lo nesta zona abaixo do mapa eu encontrei quase todos os meus por ovos ao explorar o mapa fui chocando e foi-me aparecendo mas tu podes obter um sem ir ali através de uma luta específica que é o que eu vou mostrar agora onde é que tu podes encontrar os pais para fazer o Anubis antes do nível 30 para teres o Bushi antes do nível 30 tu podes derrubar ou apanhar a forma boss dele que vai ficar aqui neste ponto de viagem do Minus do Exímio Espadachim nesta área do mapa só tens que vir aqui lutar contra ele e apanhá-lo e podes ver está a nível 23 não vai ser dos mais difíceis para lutar e é fácil de apanhar e só aqui um exemplo o Jurmanteide aqui está ele com boss a nível 45 e nem sequer precisas lutar com ele para o ter e o outro pai do Anubis vai ser o Penking que tu também podes lutar e apanhar um a nível 15 que vai ficar perto do Domínios de Ave de Gelo nesta zona do mapa e para teres o outro pai do Jurmanteide tu queres encontrar aqui a zona do boss do Quiver que também vai ser de nível 23 o que é bastante estranho tendo em conta que este está a nível 45 e mais acima que devia ser mais difícil é níveis bastante mais baixo e está bem perto do Domínio do Dragão ao lado nesta zona do mapa bem e agora que já sabes onde é que podes encontrar estes paules todos estes pais interessantes antes do nível 30 já podes começar a procriar os teus paules poderosíssimos o que tu podes deixar mais poderosos ainda se utilizares os métodos que eu te mostrei como é que os podes deixar mais fortes o que eu aconselho fazeres quando tiveres o que se pode chamar o palo perfeito porque tu não queres gastar as tuas estatuetas nem os teus paules em paules que não são realmente perfeitos na minha opinião e porque é que eu digo isto bem eu gosto bastante deste meu palo é um palo excelente para combater porque tem duas habilidades passivas realmente poderosas só que agora se eu quiser melhorar não é ou deixar mais forte eu preciso de 16 paules exatos para poder melhorar o que me vai obrigar a ir apanhar imensos mas imensos deles por isso se tiveres que gastar gasta em palos que tu achas que são perfeitos para aquilo que tu precisas sejam para a tua base ou sejam para combater mas e há gamers isto é tudo que tu precisas saber sobre criar palos sobre deixar eles muito mais poderosos e também fazer fusões criações entre espécies que te vão criar palos que só podes encontrar em zonas extremamente altas nível e perigosas para lá ir no começo o que é que tu achaste deste guia diz-me nos comentários eu adoraria saber e claro se puderes deixa o teu like este guia levou um longo tempo para eu poder criar além de ter que esperar que os ovos choquem tive que estar a experimentar vários palos para ver o que é que sai de lá por isso se puderes deixar este like eu agradecia muito e se fores novo no canal e quiseres continuar a ver os meus guias de palo world subscreve e ativa o sininho e se quiseres ajudar ainda mais um canal vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e até a próxima